Olá tudo bem bem-vindos a mais um vídeo dessa vez nós vamos falar desta excelente ferramenta muito útil para a gente ter na oficina que é a furadeira de bancada bom então quando surge a oportunidade a condição da gente pegar uma ferramenta que a gente esteja precisando a gente logo pergunta qual ferramenta que eu vou pegar né qual é a marca qual é a potência então esses vídeos eu acredito que esclarece muitas coisas né para quem está pensando aí em comprar alguma ferramenta como essa aqui que no meu caso eu pesquisei bastante antes de pegar essa ferramenta e essa aqui além de ser uma furadeira de bancada ela é uma furadeira de bancada e coluna ela é uma ferramenta bem alta né eu sou uma pessoa baixa a minha altura é um metro e 68 então ela está mais ou menos aqui na minha altura essa ferramenta ela veio lá da loja do mecânico que é o parceiro aqui do canal é o link vai estar na descrição para quem pretende adquirir ou pesquisar outros modelos né lá tem muitos modelos marcas tamanhos pequeno médio grande porte aí a gente tem aí muitas opções de escolha então link a gente vai deixar aí na descrição do vídeo e também tem um cupom de desconto né que é válido para qualquer ferramenta qualquer produto que você comprar lá na loja do mecânico então o link está aí na descrição do vídeo então aqui ó ela é uma ferramenta da moto mil aqui a gente tem o modelo dela rdm 2801f e como vamos fazer aqui alguns testes nós não vamos prolongar muito falando de todos os detalhes nós vamos falar somente o básico então aqui essa furadeira né que é o nosso novo brinquedo aqui na oficina é o motor aqui é de um cv um cavalo de potência foi um dos pontos que me levou a pegar essa ferramenta foi por conta da potência do motor também né uma outra coisa que me agradou muito também foi o mandril esse mandril aqui ele é de 20 milímetros bem robusto aqui tem esse suporte né para proteção para evitar que cavacos possa atingir né o operador então aqui tem essa regulagem também dependendo aí da altura né do tamanho da broca a gente regula e aqui ele abre para gente ter acesso aqui a todo o mandril e aqui a gente tem a chave liga desliga é bem fácil né bem prático da gente operar tem até essa travinha aqui aqui para gente deixar fechado aqui quando não estiver utilizando a máquina então para abrir é só pressionar aqui para cima e uma coisa interessante que eu não sabia que ela tinha era uma luz aqui para clarear a área de trabalho e até coloquei uma luz de LED aqui de 7 volts olha só como ajuda né aqui a clarear clarear o local de trabalho é muito bom aqui ó a gente tem o rolante né tem esses três pinos a profundidade máxima é de 80 milímetros ou oito centímetros a gente tem a escala aqui eu tenho até que fazer é a regulagem dela é que tanto esse suporte como a base embaixo é tudo de ferro fundido é uma chapa de ferro bem grossa deve daqui uns 7 milímetros de espessura e aqui vem a opção para a gente é fixar colocar ela no piso né tem quatro furos também com a possibilidade aqui de colocar um suporte é esse suporte do meio aqui nessa base a gente pode retirar se a gente precisar e também ele pode subir e descer então o espaço que a gente tem aqui de trabalho né a área de trabalho é muito grande então é uma grande grande vantagem também a gente ter aqui essa coluna né vindo desde o chão por conta desse espaço que a gente tem aqui para trabalhar aqui a gente tem esse anel né que prende aqui a cremalheira e aqui a gente tem o manípulo aqui é tudo ferro fundido então para ter acesso aqui ao movimento né de subir e descer a gente solta aqui a chave folga aqui para liberar o manípulo e aí a gente pode subir e descer aqui a parte da bandeja né o suporte de apoio e estando tudo aqui ajustado na posição é só apertar aqui novamente a chave e aqui na parte de baixo outra chave aqui para gente retirar né o suporte se caso não houver necessidade e aqui ó tem uma esse parafuso é pega aqui uma chave 24 e a gente pode folgar aqui ó para gente ter acesso ao movimento aqui do suporte para furos em ângulo até 45 graus é ele gira na verdade ele faz um giro 360 né mas a gente pode usar aqui a forma que for necessário tem até aqui essa escala e por fim aqui antes de fazer o teste abrindo aqui opa a tampa aqui em cima a gente tem acesso aqui as duas polias então aqui a gente tem três polias e duas correias e a possibilidade de várias regulagens como a gente pode ver aqui nessa etiqueta né com todas as informações regulagem vai de 200 RPM até 3630 é que é uma regulagem mais para furar madeira mesmo então para cada material que a gente for furar né 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 for trabalhar a gente tem aqui as indicações né para fazer a regulagem correta bom então para folgar aqui as correias a gente folga esses dois manipulos aqui ó de ambos os lados e depois é só girar aqui esta alavanca essa trava é que o motor vai movimentar para trás e para frente e depois é só apertar novamente e quando mais é isso acredito que o que a gente passou aqui já dá para a gente ter uma noção aí né conhecer um pouco da ferramenta mas alguma coisa que a gente não falou aqui você pode deixar nos comentários que a gente vai procurar está respondendo então agora vamos ao teste usar aqui alguns materiais aqui alguns materiais principalmente madeira e vamos ver ela em funcionamento e aqui como o objetivo dos trabalhos aqui na oficina é madeira então nós vamos fazer mais uns testes aqui em madeira ferro muito pouco a gente faz algum trabalho aqui com ferro mas vamos fazer um furo nessa chapinha aqui de dois milímetros então eu tenho aqui três tipos de madeira então aqui essa madeira aqui ó ela é a grevilha eu nem coloquei pinos aqui porque o pinos é muito mole né não tem como ela não furar seria prego no sabão né então aqui ó é um pouco mais dura do que o pinos a grevilha e aqui a gente tem o angico branco branco que fica entre as duas aqui né e essa daqui é uma bem mais dura que é a sucupira então nós vamos fazer aí alguns furos daí vamos fazer um teste usando uma das brocas que existe mais da ferramenta que as brocas forte né então tenho aqui uma de 35 uma de 50 e uma de 70 milímetros a rotação aqui aqui tá para furar madeira então vamos mudar aqui então para gente furar o metal eu vou colocar aqui oitocentas rotações por minuto é muito bem agora é só apertar E aí E aí E aí Não fura muito fácil, só para a gente fazer um pequeno teste aqui com metal, a chapa está até um pouco torta, estava correndo um pouco para a gente segurar. Vamos lá então, 2.380 rotações por minuto para furar madeira. Muito bem, então prendi aqui para dar mais segurança aqui no trabalho. Broca de 35mm. É uma fura muito fácil, né? Olha aí, furo perfeito, é claro a madeira mole também, mas só para a gente ir vendo aí o tempo de furo de uma madeira para outra, mas não vai ter nenhuma dificuldade. Com uma máquina dessa madeira não vai ser problema para a gente fazer furos. Colocar aqui agora o angico branco, um pouco mais dura do que a grevilha. Olha só, então não necessita nenhuma força a gente fazer aqui na alavanca, no volante, somente pressionar pressionar bem leve. Essa é a vantagem da gente ter um motor potente, não precisa fazer força aqui, porque ele não vai perder a rotação quando a broca estiver cortando aqui na madeira. moleza. Então já a outra aqui, que é a sucupira. Vamos ver se vai ter diferença. Olha aí, sem nenhuma força, muito leve. Olha aí, muito bom. A máquina desse porte, com essa força, não tem nem como também não furar. O bom aqui é que fica um furo bem limpo, não queima a madeira, porque o motor não perde rotação, não perde força. Então agora vamos usar uma broca maior. Vou colocar logo aqui a broca de 70 milímetros, porque aí a gente já vai ter uma melhor conclusão. Então vou tirar aqui a broca de 35 e colocar a de 70. Pronto. Já está aqui a de 70 milímetros. Uma lembrança que é bom a gente sempre prender a madeira quando a gente for fazer furos, principalmente usando esse tipo de broca aqui, porque ela costuma dar trancos se a madeira não estiver bem presa, porque ela existe bastante força da furadeira. E aí 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 Perfeito. Olha aí, ó. Põe agora para um tira-teima final. Vamos furar agora a sucupira. É bem mais dura do que as outras madeiras, né? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vencemos a tarefa. Essa já deu um pouquinho mais de trabalho, madeira muito dura e a broca acaba esquentando. Olha aí, começou em alguns cantos aqui, começou a marcar um pouco, queimar madeira. Isso por conta do aquecimento da broca, porque não é fácil fazer esse furo aqui com em madeiras duras, como essa aqui, que é o caso da sucupira. Então deu para ver que tem muita força essa máquina. Não são trabalhos que a gente vai fazer direto. Isso aqui foi só um teste mesmo para a gente ver a potência mesmo da ferramenta. Então é uma ferramenta que vale a pena, né? Para quem pode ter na oficina, para marcenaria, serralheria, enfim, uma série de trabalhos que dá para a gente fazer com uma ferramenta como essa aqui. Bom, para quem pensa em adquirir, né? Uma furadeira de bancada, o que eu recomendo a partir de meio cavalo, né? Já é uma ferramenta boa para a gente trabalhar. Menos que isso, dá para trabalhar, né? Mas tem aquele limite ali, o tipo de madeira, o tipo de material, tem que descansar a ferramenta, né? Não pode fazer um furo contínuo, tem que estar parando. Então tem as vantagens e as desvantagens, né? Tem a vantagem do preço e tem a desvantagem da força. Então espero que tenham gostado, né? De mais esse review, esse teste aqui, que possa ter sido útil para você, né? Na hora de você decidir escolher aí a sua ferramenta. Então link na descrição que dá acesso à loja do mecânico. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não, nem bati a poeira. Você pode pesquisar, né? Vários modelos, depende do tipo que você for fazer o trabalho, mas é melhor de um cavalo. Ué, é que você derrubou a oficina, ué.